...do ponto de vista da discussão, porque a nossa geração é diferente, as gerações são acima da nossa. Portanto, nós comparamos-nos com o que é feito noutros países, nós somos uma geração muito aberta à informação, estamos constantemente... não nos é indiferente do que aconteceu nos Estados Unidos, o Obama, todas estas coisas. E eles comparam-se com o quê? Eu acho que eles também se comparam, mas comparam-se, na minha opinião, há uma diferença. Nós comparamos-nos de forma universal, comparam-se mais com o passado, ou seja, o que é que nós estamos a fazer comparativamente com o que foi feito antes de nós. Se tu entras em choque, em algumas ocasiões, com a forma de fazer política das pessoas da geração acima que estão no teu partido, e não só, mas que estão... Sim, claro. Em que, mais ou menos, é que vocês chocam? A forma de comunicar. Acho que há um passo gigante, a sociedade nos partidos políticos, na forma como percebe que a informação não é um poder, é uma informação que deve ser dada a toda a gente, o mais possível. Há um grupo de pessoas que se eterniza no poder e que impede pessoas da tua idade e de outras de, se calhar, começarem já a fazer coisas? Já é o nosso tempo? É verdade que há 30 anos atrás, pessoas da nossa idade assumiram cargos políticos de extraordinária relevância no nosso país. Isso é um facto. E que hoje, essa evolução fez com que o fizéssemos mais tarde. Mas eu acho, mais do que nos cederem, eu acho que nós temos que conquistar. Eu acho, e agora é a minha opinião muito pessoal, que a política é uma espécie de clube privado. E os políticos que há 30 anos estão a participar nesse clube, têm uma forma de falar, criaram o seu próprio mundo, muitas vezes com a conivência dos jornalistas, porque existe um mundo que existe na comunicação social, que existe há debates, que existe na comunicação social, que às vezes não são reais. E parece-me que essa agenda de prioridades não é a agenda de prioridades do país. O que é que acontece? Nós, os que não estamos nesse clube, das duas uma, ou nos sentimos frustrados, que é o meu caso, ou nos sentimos completamente acomodados. Porquê? Porque temos um carro, porque temos um telemóvel de seis em seis meses, os nossos filhos estão na escola, temos um T2, para que eu me chatear? Portanto, há aqui uma divisão clara. Eu acho que as pessoas não se revêem no discurso dos políticos hoje. Eu estou rodeado de amigos que não participam politicamente. Sou cético. Porquê? Porque, obviamente, convivem com um conjunto de problemas, e têm um conjunto de problemas, que não vêem a política a resolvê-los, e não compreendem como é que, sendo tão óbvios os seus problemas, a política ainda não consegue dar respostas eficazes. Eu acho que nós temos um problema de autismo, Portugal. Nós temos capacidades para fazer coisas fantásticas, mas acomodámos-nos, todos, políticos e cidadãos. Eu acho que nós também somos excessivamente negativistas. Mas isto não é ser negativista. Às vezes, quando nós vamos a um país estrangeiro... Não, eu vou dar um exemplo. Não, 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 eu vou dar um exemplo. Não, 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 não. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Claro, mas eu vou dar um exemplo de coisas que, para mim, demos um exemplo ao mundo. Se acabarem com a prisão de Guantánamo, nós somos os primeiros a receber os preços. Isto é um exemplo ao mundo. Nós conseguimos, num curtíssimo espaço, sempre, uma revolução, do ponto de vista da produção de energia renovável. É um exemplo. Mas não demos o passo seguinte, já dizíamos ter dado, que é um passo no caminho da civilização, quase, e da inovação. E de ver o mundo de outra maneira. E eu não vejo isso. Não vejo nos políticos portugueses, neste momento, da esquerda à direita, a necessidade de explicar isso e de motivar para isso. É importante a sociedade civil despertar, ter um sentido crítico, ser mais ambiciosa? Claro que sim. O que a medida é que isso aconteça, o mais rapidamente possível. Agora, é nosso papel ficar à espera que a sociedade civil faça isso? Não. Acho que é o papel do político motivar estes comportamentos, estimular a mudança comportamental das pessoas. Nestes últimos 30 anos, podia-se ter feito mais coisas? Podia-se ter feito melhor? Claro. Hoje nós vemos mudanças políticas que nos parecem óbvias. Quando temos essa sensação é que já devia ter sido feito. Duarte viaja pelos municípios socialistas para recolher ideias e iniciativas de sucesso. E depois partilha-se informação com outras autarcas. Na reunião, falou-se de medidas para fixar os jovens no concelho e da gestão urbanística. Um tema que me interessa bastante. Por que é que Portugal, do Norte até mais ou menos ao Fórum Almada, é um caos urbanístico? E por que é que entre o Fórum Almada e 10 quilómetros a Norte da Albufeira as coisas funcionam mais ou menos bem? Simpático. Nada que eu digo. Por exemplo, em Inglaterra, 60% das licenças de obra, licenças de obra normais, são para recuperação. E em Portugal, a média é de 25%. Ou seja, nós andamos a construir coisas novas e a deixar cair por cento histórico. Na segunda parte da viagem, Duarte ia encontrar-se com os socialistas do Barreiro para ouvir falar da importância da terceira ponto sobre o Tejo e da necessidade de recuperar a zona ribeirinha abandonada, que com Lisboa ao fundo não deixa de parecer um cenário do filme Mad Max. Não tens medo de ter em conta a linha geral do partido, que é bastante mais calma e mais pacífica, que venha de ser engolido pela máquina como muito chão? Quer dizer, eu tenho a perspectiva de que eu vou fazer política com a minha geração. Eu não tenho a perspectiva de que vou fazer política com quem lá está hoje, a geração dos políticos que hoje fazem parte do governo. Eu acho que eles vão tentar. Portanto, eu acho que vou fazer política com a minha geração. O André Batista, líder da JTS, falou há bocado da manipulação que houve no Conselho por parte do Partido Comunista, de forma a prolongar-se no poder, de alguma forma, ou falando das suas políticas eleituralistas, e isso prejudicando o desenvolvimento do Conselho. Esse é o exemplo da política que eu te falei há pouco, que é quando os valores partidários se tornam mais importantes que o bril do trabalho pelo sítio de onde se vive. Quando a verdade e a integridade é menos importante do que a disciplina partidária. Porquê que, e faço esta pergunta com todas as letras, porquê que os políticos portugueses não têm tomates? Bem, em relação a essa matéria, eu acho que eu sou daqueles que acham que não é essa a forma de estar correta na política, não é. E se alguém tiver essa forma de estar, não deve ser premiado, não deve ser premiado. E os cidadãos que tiverem sentido crítico não premeiam esse tipo de comportamento político. Os portugueses têm os políticos que merecem? É uma pergunta um bocadinho redutora, na perspectiva de que acho que os portugueses têm espaço para ser mais exigentes e os políticos têm espaço para ser melhores. A resposta está na nossa mão! Depois dos meus dias com a JTS e a JSD, percebi que este programa não era apenas sobre os futuros líderes políticos. Afinal, era também sobre um conflito de gerações. Entre aqueles que começaram a fazer política após o 25 de Abril e aqueles que cresceram com as consequências dessa mesma política. No último dia desta viagem, encontrar-me com Pedro Rodrigues e perceber aquilo que o motiva no ofício da política. Hoje aquilo que motiva a mim, que mobiliza a mim, não é o que mobilizava a geração dos meus pais e ainda bem que é esse. Se achas que os políticos que estão agora no governo e na oposição e em cargos executivos percebem isso, ou ainda estão amarrados a coisas que eram importantes para eles há 20 anos. Eu acho que eles estão completamente congelados. Essa é a minha opinião sincera. Aliás, há duas coisas que eu acho imensa piada. A primeira é que esquecem-se, por exemplo, que começaram todos a fazer política com o mais novo que eu. Imagina o que era eu, Pedro Rodrigues, com 29 anos, já não sou propriamente amigo, ser secretário de Estado. Era um escândalo. Não, era por ser o Pedro Rodrigues. O Pedro António Lopes foi secretário de Estado com 28 anos. Era aí que eu ia chegar. Ah, o Santana Lopes, o Marcos Mestre tinha 27. O Bruno Rousse tinha 28. É que esta geração de políticos que eu digo que está congelada, que está congelada por uma razão e trouxe sede demais, e é sede demais para saírem e para darem lugar aos mais novos. Mas agora dedica-me a fazer outra coisa. Que é ir vir discursos no YouTube dos últimos 30 anos. E tu ouves? Aníbal Cavax e Silva em 85. Depois ouves, em 95, António Guterres. E depois ouves, em 2002, o Drombo Rousse.